O prefeito Bruno Siqueira visitou no último sábado a praça Antônio Loures Campos no bairro Araújo, zona norte da cidade. Acompanhado por secretários e lideranças locais, o prefeito conferiu o trabalho realizado em parceria com a comunidade do bairro. Nos últimos anos estava degradada, com muitas pichações, muita sujeira, as árvores precisavam de uma revitalização no sentido de serem podadas com mais periodicidade. Então a administração abraçou a parceria com a nossa comunidade no sentido de fornecer as tintas que foram utilizadas pelos próprios moradores para a pintura de toda a praça. E através da impave do Delurbe e outros setores também como Proenergia, a parte elétrica da praça foi refeita e a parte, juntamente com a comunidade, todo o parquinho e a praça no seu todo foi pintada. Na ocasião, Bruno ressaltou o trabalho realizado na zona norte desde o começo dessa administração. Estamos caminhando para que a cidade possa, a cada dia, ter uma qualidade de vida melhor. Desta forma, aqui na zona norte, nós já fizemos a revitalização de várias partes da região. Nós vamos entregar uma praça muito importante aqui, próximo, que é a praça PEC, que agora está mudando o nome para CEL. É uma praça que vai ser diferenciada para atender toda a zona norte de fora. Já no início do ano, nós conseguimos com o DENIT todo o asfaltamento lá do terminal Santa Lúcia até o centro da cidade, para melhorar o trânsito, o deslocamento em relação a todos os moradores do da norte. Já fizemos a contratação da empresa que vai fazer uma reestruturação do transporte coletivo. Isso atende demais aos moradores daqui, que são os moradores que mais se deslocam, que mais tempo gastam até o centro da cidade, como tem que realizar, algum a fazer, como tem que trabalhar, enfim, como tem que se deslocar até o centro da cidade. Então nós temos essa preocupação muito grande em melhorar a qualidade de vida dos moradores aqui da região. Equipes de diversas secretarias da prefeitura estiveram durante toda a manhã no local com o Espaço Cidadão, distribuição de água, divulgação de campanhas, além do JF Lazer, com cama elástica, sinuca e muito mais. A cidade é feita para as pessoas, para a convivência, para a felicidade das pessoas, para a qualidade de vida das pessoas. E uma obra como essa que está sendo realizada aqui no bairro Araújo é fruto de um trabalho integrado que envolveu a prefeitura de Juiz de Fora e a sociedade civil organizada, que é a associação de moradores aqui do bairro Araújo, que participou ativamente com o mutirão no sentido de recuperar e restabelecer essa praça com a quadra poliesportiva. Na sequência, o prefeito participou da entrega dos troféus aos vencedores da Copa Integração de Futsal, realizada no ginásio do Tupinambás. Junto com o prefeito de Ubar, Vadim e Baião, Bruno entregou o nono título da competição para o time de Ubar, que venceu o Visconde do Rio Branco na decisão por 6 a 1. Parabenizar a organização desta Copa, teve a integração, um sucesso, uma final muito emocionante, belíssima organização. E é claro, louvável eventos como esse, que nós do esporte queremos cada vez mais apoiar e estar também integrados a esse tipo de iniciativa, que naturalmente atrai grandes públicos para esses jogos e naturalmente também incentiva esse garoto que está crescendo a participar de torneios, de campeonatos de tanta expressão como o da TV Integração. 1, o campeão, um campeão, um campeão, um campeão!